Esse combate é um oferecimento da Pullbet 365, o árbitro central é o Renato Panda. Tempo de luta, 7 minutos. Bom combate. Então vamos nessa, olha aí o Panda. Mostrando que tá tudo certo. Começa o confronto. Pra você que se liga aqui no BGG Stars, edição número 11, bicho pegando com a mulherada, hein. Vamos nessa, GP feminino. Melissa Cueto, kimono branco, Tamiri Silva aí com o kimono preto. Luta programada pra 7 minutinhos, valendo vaga na semifinal do GP. Se ligar aí nessa luta, o pessoal aqui no Brasil não conhece muito bem a Mel Cueto. Ela é uma pedreira, mas essa luta tem tudo pra ser uma das melhores lutas do GP. Foi sorteio isso, Jaime, foi sorteio isso, não foi? Foi sorteio, foi sorteio. Pois é, demos a sorte de poder cair esse confronto. A Tamiris é duríssima, a Mel Cueto é uma das meninas mais fortes que você pode encontrar no circuito, pode ter certeza disso, ela tem um preparo físico absurdo. Ela vem de vitória no Mundial, ela é uma fera, é muito forte. E a galera, tava todo mundo assim, ah, quero lutar com a Mel Cueto, quero lutar com a Mel Cueto, porque ela é a menor ali, mas não sabe o problema que essa menina é. Ela tá com cabeça de chave. Ela é cabeça de chave, foram as quatro cabeças de chave, então a gente teve a Gabi Peçanha, a Melissa, a Yara Soares e a Tayane Porfírio, e aí as adversárias foram sorteadas, né? A Tamiris vai vencendo aí por 2x0, raspou, né? Logo de início. Raspagenzinha aí, que garantiu dois pontos aí pra Tamiris. É, mas complica bastante a vida, né? A luta é rápida, sete minutinhos, tem que correr atrás do prejuízo da Mel Cueto. É, e a Tamiris tá muito bem ali, que ela tá com controle de boca de calça de baixo ali, ó, pressão, cabeça ali pra baixo. A Mel tá simplesmente tentando segurar a parede que tá caindo em cima dela. Isso é um problema ali, ela tá passando bem, domínio da calça, agora soltou a calça pra passar, ó. Mel muito forte, já conseguiu repor ali, mas vai começar a passagem de guarda de novo aí. A Mel que treina com o Felipe Andriu, treina com o Peter Frank, lá em San Diego, na Aliança San Diego, com o professor Dione Farias, que tá no córner dela. A Mel é pedreira, mas tá tomando um atraso aí da Tamiris, que a Tamiris tá muito bem posicionada. Você pode ver o detalhe do pé dela, dedo vivo o tempo todo, se jogando pra frente, jogando pressão nas pernas da Mel. E uma vantagenzinha aí a Tamiris também. Vambora! Ela tá agitada aí, com muito estudo aí, também muita técnica, né? As pegadas da Tamiris dificultam demais o trabalho de guarda da Mel. Ela tá fazendo uma pegada na lapela ali por debaixo da perna, que ali é ruim demais de repor. E qualquer movimento em falso ali, ela chega do lado, ela bate do lado. A Mel, por sua vez, tá segurando a boca de calça da Tamiris ali com a mão esquerda pra realmente tentar repor e começar a trabalhar, de repente, uma single leg X, alguma coisa ali, pra que ela possa... Mas você tá vendo essa pegada de mão direita dela ali, ô Salomão? Olha só. Situação complicada ali da Mel, tá? Aí a Tamiris continua jogando peso pra cima, do jeito que tem que ser por cima mesmo, jogando peso, andando pra frente, a Mel só consegue se defender. Começou a atacar agora, ela levantou já, ó. É aquela pegada de boca de calça. Ela soltou a pegada de boca de calça pra poder tentar passar de knee slice ali. E aí abriu... Abriu o brecha pra Mel conseguir repor a guarda e colocar de outro jeito. Exatamente. A Mel trabalhando as costas agora aí pra subir, ó. Tamiris teve que se jogar pra não perder a posição. Perdeu. E a Mel, forte demais. Falei pra vocês, ó. Forte demais. É, e agora, agora segura o reggae. Quem que tá segurando a parede? Vai pro braço buscando a minha finalização. Pegou. Vai bater, já era! Ai, 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 já era. Levou o braço pra casa, hein? Misericórdia. Não dá pra errar com ela. Primeira... Cara, o Vitor Doria tava falando, eu falei, cara, mas será? Olha essa parede indo pra cima dela aí, que nada, rapaz. Não, mas você viu que... Raspou, meu amigo. O Jaiminho foi bem, ele observou, né? A hora que a Tamiris perdeu a pegada ali, foi o tempo da Mel se ajeitar dali pra frente, só deu ela. É, ela perdeu aquela pegada, ela perdeu aquela pegada ali. Ela não perdeu a pegada, ela mudou a pegada. Foi isso que aconteceu. Ela mudou a pegada pra fazer a passagem, e aí, nesse momento, aí a Mel cresceu. Ela pensou, opa, me livrei. Então, cresceu e foi pra cima. Eu quero que vocês façam essa observação nos melhores momentos. Vamos lá, Paulinha, pra anúncio oficial. Aqui, anúncio oficial. Melissa Coeto. Primeira finalização da noite. Tchau, Meloque. E avança no GP, ó. Tchau, Meloque. Tchau.